É Tão Mal É Tão Mal Só quero mais Não posso curtir tanto Mas só quero mais Já tinha muito mais Só quero mais Não sei se posso Olho-te agora Escolho um pouquinho de outra vez Mas saio daqui hoje Sem a questão de fazer Uma vida por dia É um dia de cada vez Uma coisa que nasça de meça Sonhar e voltar a ser Só quero mais Não posso curtir tanto Mas só quero mais Já tinha muito mais Do que só quero mais Não sei se posso Só quero mais Só quero mais Só quero mais Não sei se posso Não sei se posso Obrigado.